Pronto, ao vivo! Oi, Alexa! Nossa, quem tá tocando esse cara? Foi bonito depois! Deixa pro cara, vai! Já tá ao vivo! Alexa, boa unidade! Oi, gente! Tá vendo que aqui na minha cozinha tá animado o negócio hoje, né? Essa é das antigas, né? Vai, Max! Vai lá, Laís! Dê um oi pro pessoal! Aqui a minha amiga, Laís! Alexa! Volume 5! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Laís! Amiga da Chef Me! E fui convidada de última hora pra essa live! Então, assim, eu sou super tímida! Vocês vão ver! Eu vou ficar paradinha aqui do lado! Eu vou ser a assistente gal dela! Tô substituindo a Liz hoje! Super tímida! Super tímida! Mas o meu marido não é! Então, André, vem aqui! Ah, menina! Muito massa vir aqui! São os melhores pratos aí! É uma delícia! Sempre a comida dela! Ele não é nada tímido! Eu já faço propaganda! Achei estranho se, de repente, ele começar a dançar, a fazer coisas aqui atrás... A gente vai ter que pedir pra parar, mas vocês vão se divertir aí! Vai! Vai! Não, mas é que enquanto vocês se divertem aí com a nossa live, que a gente é super, super, super tímido, não tem muito... É... A gente não tem essa coisa de fazer live! A gente se diverte depois provando essa delícia que vai ser feita hoje! Qual é a delícia de hoje? Iremos fazer um ceviche de tilapiaço! Claro! Né? Porque tá muito quente, então esse é um prato frio, refrescante, pra acompanhar uma espumante, um vinho branco, um vinho rosé, perfeito! Mas tá uma cervejinha que a gente ganhou, né? Vai bora lá, né? Já que o pessoal tá entrando aí, eu quero dizer uma coisa... Meu sonho sempre foi imitar, né? É... Eu não enxergo, gente, eu tô tentando enxergar aqui, mas eu não consigo, então desculpa, eu preciso colocar o meu óculos! Arrasou! Não, brincadeira, eu não vou ficar, porque daí eu vou ficar incomodada, é melhor eu ficar sem! Olhem só, vamos começar aqui, aqui eu tenho tilápia fresca, tá? Essa tilápia eu compro da peixaria Fundo de Quintal, que é aqui de Pinhais, que peixes, frutos do mar, tudo fresquinho! Inclusive a gente andou pesquisando preços e a gente quer deixar bem claro, Fundo de Quintal, além da qualidade, preço... Excelente! Ótimo! Aqui já vou começar aqui ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, tá? Mas assim ó... Ó, mas deixa eu mostrar... Fresquinho, fresquinho... Deixa eu mostrar aqui ó, tilápia, o ceviche que eu faço, eu gosto de fazer mais parecido com o original mesmo, o peruano, tá? Aqui eu vou estar utilizando a tilápia, daí o milho, deixa eu mostrar aqui ó... Eu não tenho aqui aquele milho branco mesmo, né? Que eles utilizam lá, mas eu comprei espiga, cozinhei, nada de milho de latinha, não é enlatado, tá gente? E aí, cebola roxa, dedo de moça... Eu não sei quem vai cortar... Nesse caso aqui, a gente vai te convidar um dos meninos aqui pra ser o assistente, tá? Já eu posso sentar? Coentro... Esse foi o buquê que eu trouxe pra ela... Ah, eu não sei você, ó, me fale aí quem gosta de coentro... Não, eu não gosto, eu gosto mais não... E salsinha, tá bom? Eu vou estar usando limão, taiti e uma tangerina... Essa é a surpresa... Limão, cuidado, na hora de espremer, tá? Pra não enchar a pele... Se você fizer isso daqui ó... Tipo... Será que sai mais suco do limão? Sai mais suco... Sai mais suco... Todo mundo faz... Ó, é uma dica, hein? Ah... Seu chefe em mim nos ajudou... Na dica... Na dica... Apareceu o digníssimo aí de... Efeitos especiais... Gelo seco? É... Gelo seco... Nossa, uma vez eu fui tomar um drink... Gente... E eu não sabia que não podia colocar gelo seco na boca... Inclusive eu tava com umas amigas minhas... Tomara que elas estejam na live... A Luciana e a Lorena... E... Quando eu engoli o gelo seco... O gelo grudou na minha bochecha... E eu queria avisar que o gelo tinha grudado na minha bochecha... Quando eu abri a boca... Sai a fumaça... Nossa... Sério isso? Foi tenso... Foi tenso... Ficou queimadura... Nem sei de que grau... É... Eu me lembro da cena do... É... Que o outro mais jovem melhor... O cara coloca a língua... Porque ele sai com a menina mais bonita da cidade... Em Raspin... E ele coloca... Tá descendo o negócio... E ele coloca a língua... Assim... Tá um gelinho... Ele vai agradecer a rara e tudo bem grudo... Nossa... Mas eu lembro disso... Só que naquela época... Não tinha seu negócio aqui... Olha... A gente vai mostrar as nossas meninas... Chega as crianças... É... Chega as crianças... Na sessão maker... É a Liz e a Lívia... Vem filha aqui... Vem aqui... Vem cá... A Liz... A Liz é a maquiadora... A Liz fez a própria maquiagem... Essa é a Lívia... A Liz fez a própria maquiagem... Vem lá pro pessoal... Vem Lívia... Agora... Liz... Eu vou mostrar a maquiagem que você fez na Lívia... Vem Lívia... Lívia... Todo mundo quer ver sua maquiagem... Ah... Incrível... Olha lá... Não vai lá... Não vai lá... Põe ela no bantinho... É bantinho... É bantinho... É bantinho... Pode pegar... Pode pegar... Tá... Muito bem... Pronto... Pode ir... Ó... Estamos aqui... Cozinhando... Aqui não estou sendo a chefinha... Eu sou a Mi... Recebendo os meus amigos em casa... Estou de cabelo solto... Que não é do meu... Normal... Quando eu estou aqui... Trabalhando... Então... Gente... Hoje é... Como vocês estão em casa... Quando recebem os amigos... Hoje é a vida real... É a vida real... Exatamente... Embora a cozinha aqui seja perfeita... A comida seja magnífica... A chefe realmente é uma chefe... Né... É... É a vida normal... Tirando esses entremeios... A vida como ela é... Quando a gente... Paga bem... O que é que está falando? Oi... Comadre... Beijo... Ó... Em março... Iremos visitar vocês aí... O pessoal que já está aí na live... Março... Será as minhas férias... Né... As nossas aqui de casa... Abraço... Compadre... Então... Março... Comadre... Compadre... Iremos sair... Pra... Como que é a praia lá mesmo? É... Como é a praia lá? É amor... Como que é a praia lá? Não... Guarda... Pra guarda do Embaú... Ó... Mamãe... Mãe... Esperem a gente... Que iremos pra ir... Mamãe... Eu quero fazer... Piojo... Ó... Depois do ceviche... Que é um prato super exótico... Por quê? A Chef Mi... Provavelmente vai ser cobrada... Pela Lívia... Pela Liz... Pelo Murilo... Pra fazer a live do miojo... É... E assim... Miojo... É uma coisa que todo mundo compra... É barato... É barato... É barato... É barato... Assim... Se oferecer peixe cru pras crianças... Elas nunca querem... Assim... Miojo... Miojo... É que assim... Na verdade... Na verdade... A gente sabe que o miojo... Não é nada saudável... Né gente... É um macarrão frito... Tem aquele pozinho... Né... Que... Não é nada natural... Super cheio de sódio... Tem momentos... E as crianças amam... Então... Em alguns momentos... Raramente... É... Eu compro porque... Tem que ter pras crianças... Igual hoje... Que a gente tá fazendo ceviche... Daí... Outra live... Mais tarde... Estarei fazendo um risoto de camarão... Então... As crianças assim... É molho branco esse risoto? Aham... Ai... Meu preferido... Com vários queijos... Não... 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 Ó... Vocês vão... Depois das 10... Vai ser bem tardinho... Que a gente... Né... Vai demorar um pouco... Mas... Fiquem aí... Voltem depois pro risoto... Porque... Vocês vão ver... Que risoto de camarão... É... Show de bola... E eu vou fazer uma caipira... Por enquanto... Ela está cortando... A tilápia... Pode comer já sem tempero? Não... 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 Terminar aqui logo... Né... Essa mulher corta... Que a gente mais fala... É cru... É cru... Ah... A gente mais fala... Que trabalha... Né... Deixa eu trabalhar aqui... Deixa eu ver... Que que tá falando aqui... Oi... A minha querida... A Edneia falando... Ó... Você tem que vir aqui visitar... Gente... A Edneia já desistiu... Você tem que vir... Cozinhar aqui comigo... A Edneia... Próxima... A Edneia... Próxima... Combinada... É... A Edneia minha ex-cunhada... Que... Que é uma amiga... Que se tornou... Que às vezes é muito mais... É... Se tornou uma amiga... Embora a minha cunhada... Eu adoro ela... Sof... Pedi pra você entrar... Tô esperando até agora... Eu também amo a minha cunhada... Rege... Você sabe que eu te amo... Ó... Piquei aqui... Aqui ó... Um quilo de tilápia... Tá... Ó... Cubinhos... Agora eu vou tá aqui ó... Cebola roxa... Tá gente... Eu vou fazer... Aqui eu vou fazer... É... Nossa... Ó... Se eu chorar... É normal... É... É a presença da gente... É a presença de vocês... É... Com certeza... Aqui... É um corte Julienne... Não sei se vocês conhecem... Mas os cortes... Tem nomes... Tá... Isso a gente aprende... Quando faz gastronomia... Que eu também não sabia... O que é Julienne... Sabe? Ele é assim... Será que foi a Julienne... Quem inventou esse corte? Ó... O Julienne... A gente diz... A Maria de Juliette... Já... Porque como ela é um fenômeno... Marca essa live bomba aí... Né... É... Então marca a Juliette... Já pra contar... Marquem a Juliette aí... Porque... Não que ela faça chorar... A não ser de emoção... Porque eu acho ela maravilhosa... Ela é... Ela é... Ó... Mas ó... A cebola... Olha aqui ó... Bem fininha... E meia lua... Ó... Eu peguei a cebola... Cortei ao meio... E aqui meia lua... Tá gente... Quem corta a cebola ao contrário de meia lua... Não fala... Eu tenho vontade de pegar essa pessoa... Eu também não sei... Não sei também o que eu faço com essa pessoa... Não... Porque a gente não pode fazer nada que seja ruim né... Mas eu tenho vontade de pegar uma pessoa... Que corta a cebola ao contrário de meia lua... E... Ó... Eu tô cortando... Eu tô cortando devagar aqui... Assim... Eu não tô cortando rapidinho... Porque eu choro... É muita emoção... Não dá... Não dá... Porque meu óculos tem grau... Por isso que eu coloquei... Tá? Ela quer ir dormir aqui... Gente... Será que eu deixo a minha menina dormir aqui? Porque se a minha menina dormir aqui... Tem que dormir... A minha menina... O meu menino... Eu e meu marido... Cabe todo mundo... Aqui... É igual o coração de mãe... Sempre cabe mais... É a pensão da jefe meia... É a pensão da jefe meia... É a pensão da jefe meia... Deixa eu pegar um pouquinho... É... Eu tava com saudade de vir aqui... Esse ano é a primeira vez que eu... Vim em casa... Ah... É verdade... Mas o Dila... Eu penso só uns... 20 anos... 20 anos... Quase triste... É verdade... O André e o Dila... Meu marido... Eles se conhecem há... Quantos anos mesmo? 25... 25 anos... Nossa... E daí... 12... É... E daí eu conheci eles há 12 anos... Quando eu conheci o Dila... E desde então... Ela se tornou a minha melhor... Best Friend... Tenho muitas... Tenho muitas... Tenho... Nós temos elas... É... Mas é que ela... É... É... Porque somos todas iguais... Assim... Mas é que como a gente se conhece há muito tempo... É óbvio... Que a gente tem uma singularidade... Sem contar que a gente tem as crianças... Sim... Que ficamos grávida... Que se amam... Que se gostam... Querem estar juntas... Então isso faz toda a diferença... Né? É... As amigas que também são nossas best... Geralmente estão só... É... E o Dila... Tá faltando várias amigas aqui... Tá? Tá faltando a Ro... Tá faltando a Evelyn... Tá faltando a Vanessa... A Vanessa... A Márcia... A Edna... Quem mais? Eu ajudo lembrar aí... Ah... Mas chamar todas essas mulheradas aí... É difícil... Eu e o Dila... Não ver essa mulherada... E aí... É... A gente nem aparece... Eles só ficam as minas... Só ficam atrás das câmeras... Ai gente... Nós vamos ficar bebendo... Me conta aí... Vocês choram pra cortar a cebola? Assim... Eu sei várias técnicas... Pra cortar a cebola... A melhor técnica é pedir pro marido... É... Só que eu não gosto de usar a técnica... Então eu sempre choro... Na verdade... Sabe o que é bom? Às vezes quando você não tá bem... Você aproveita que tá cortando a cebola... E chora... Chora tudo... Você tem que chorar... E daí você coloca a culpa da cebola... Isso... Tudo culpa da cebola... É culpa da cebola... Ainda dessa cor linda aqui... Olha só... Imagina um vestido... Gente... Uma festa... Uma balada... Um crópede... Um crópede dessa cor... Você sabe qual é a diferença da cebola roxa? Da... Isso não te pertence... Ah... Eu acho que a cebola roxa... Onde for... Chama atenção... Não... Não... Na verdade... A cebola roxa... Por que que se usa ela no ceviche? Porque ela tem menos ácido... Ela é mais agridosa... Ela é menor que a branca... Na verdade... Eu sabia que eu... Quis... Emponderar ela... Vem Murilo... Vou perguntar na live... Quem que é mais parecido... Com o papai ou com a mamãe? Você é com o papai ou com a mamãe? Ai... A gente tem um filho aqui... Gosta de pimentar... Vem... Ele tem 7 anos... Um menino... Magnífico... Ele tá com vergonha... Ó... A pimenta... Gente... Vamos tirar a semente... Tá... De dentro... É muito importante... Se eu fosse fazer pro meu estilo... Eu tirava a pimenta e colocava só a semente... É... Não... Mas aqui a gente tira a semente... Uh... Tá forte o cheiro... É... Essa é da brava... Olha... Quando eu forcei na astronomia... O primeiro estágio que eu fiz... Foi num restaurante indiano em Porto Alegre... Que nós morávamos em Cano... Eu nunca cortei... Assim... Tanta pimenta... Porque restaurante indiano são... Um... Um... Temperos mais... Fortes... Né? Nossa... Fica feliz... Calma... Vocês estão tirando o foco... O foco é aqui ó... E a pior coisa... É quando você esquece... Você está mexendo na pimenta... E esfrega o dedo no olho... Gente... É a pior coisa... Nossa... Eu já vi vídeos de pimenta... Porque as pessoas tem que mexer com luvas... É... Sim... Então corta... Sim... Mas essa eu não vou... Ó... Aqui... A dedo de moça... Eu vou cortar ela assim... Bem pequenininho... Bem pequenininho... Mas... Você pode deixar também... Ela no corte de julienne... Igual a cebola... Tá? Que é tirinhas bem finas... Juliete também... Essa bem fina... A gente tinha cortado cinco dedos... Mas olha o segredo... Vocês estão vendo... Ó... A hora que vocês forem cortar... Vocês colocam os dedinhos... Assim para trás... Ó... Para não cortarem os dedos... Que técnica, gente... É técnica, né? Isso é chefe... É chefe... Eu comecei a cozinhar... Né? Tive... Essa paixão... Por cozinhar... Quando era criança ainda... Uns nove e dez anos... Vendo a minha avó cozinhar... Né? Eu quis aprender... Já comecei a cuidar de uma casa... Com dez anos... O meu bolo de quinze anos... Eu que fiz... E na época nem tinha internet... Eu que fiz um bolo gigantesco... De quinze anos... Sério... Não tive festa... Nada dessas coisas... Não... Mas eu fiz um bolo... Mas você fez um bolo... Especial... Que muitas meninas... Poucas meninas têm... Na verdade... Foi algo bem simples... Diferente... É... 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 É vermelho... Então... Ó... Agora... Vou colocar aqui... Vou picar mais pimenta... Não sei vocês... Mas eu gosto de pimenta... Meus amigos também... Eu gosto... Então vamos colocar mais... É... Eu piquei uma... Agora eu vou colocar mais uma... Agora eu vou colocar mais uma... É... Vários respostos... Tipo... Ela é... Uma geleia de pimenta... Ela é... É... Termogênica... Termogênica... Acelera o metabolismo... Aham... Então tipo... Pode pôr pimenta... Assim ó... Quando eu... É... Tem várias... É... 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 Quase... Ó... Várias receitas... Que eu faço das marmitinhas... Eu coloco a... Como que é? A caiena... Porque ela é uma das melhores... A pimenta caiena... E eu tenho o toque... Eu vou limpando aqui... Então vai... Vou deixar tudo limpinho... Para o chefe... Eu tô me vendo... Ela tá dançando... Não vê o que? Eu nem tô vendo... Que o pessoal daí... Ela tá falando... Mas boa noite... Pra quem tá entrando... Eu só não consigo ver... Eu não enxergo... Eu não enxergo... Eu tenho que pôr óculos... E o óculos... Tá no carro... A Rosiane Tomaz... Entrou... Sir... Ali Borges... A Carol Ribeiro... Muito obrigada... Pessoal... Vão... Vão... Acompanhando aí... E vão pegando a dica... Vão perguntando... Vão... Falando aí... O que que vocês... Jogaram pra minha mão... Ó pessoal... Fiz uma caipirinha... Com limão siciliano... Olha... De maquiagem... Puta que pariu... Tira o serpente... Pera lá... Deixa eu tirar... Ah... Não sai... Tem maquiagem... Tá de maquiagem... Olha... Você fica aqui ó... Fica de maquiagem... Olha... Que verdade... Não dá nada... Só não pode ter preconceito... Não... Não parece... André... Quem gosta de coentro... Me diga aí... São José dos Piais... Não... Na comida eu gosto... Mas eu não gosto do cheiro... Gente... Agora... Esse outro aqui... Hum... Esse é super cheiroso... Eu não sei... Coentro tem um cheiro esquisito... Gente... Eles tem tamanho... Tem forma bonita... Eu amo... Mas tem um cheiro que não é gostoso... Desculpa... Eu gosto do cheiro... Eu não sei... Deve muitas coisas... Você tiver coentro... Não... Sabe o que é o melhor... Tempero? Você tira sal... Quando eu corto o coentro... Que quase eu não corto... Que eu não corto... Sim... Eu acho que parece... Cheiro de Maria Fede Fede... Ah... Aquela... Aquilo verdinho... É... Não... É verdade... Gente... Pura Maria Fede Fede... Vocês... Não... Me falem aqui... Comentem aí... Se vocês acham que o coentro... Tem aquele cheirinho... Daquele bichinho verdinho... Eu chamo de Maria Fede Fede... Gente... Aquilo se você pega delisado... Não... Não dá... Mas eu gosto do cheiro... Eu gosto... Aparece a live também agora... Tô olhando... Vamos aparecer na live... Vamos tirar uma foto... Boa noite... Pra quem tem dado... Pode capturar... E gostar das stories de vocês... Vem ali... Tirar uma foto aqui junto... Só de cabeça... Ó... Antes de eu terminar aqui... De ficar... Não é foto... Eu vou deixar já a tilápia... Não é foto... Não é foto... Tá... Já vou colocar aqui no limão... Ó... Alguém... É... Por gentileza... Me serve... Aqui eu tenho o limão... Tadinha... Porque eu já vou deixar ela marinando aqui no limão... Porque o limão que vai cozinhar o peixe, tá... Aqui eu tenho uma tangerina... Porque eu gosto desse sabor... Ele é um cítrico mais adocicado... Vai dar um diferencial aí no teu ceviche... Que é... Champagne... Você pode fazer com limão siciliano... Tá... Quem é vegetariano... Pode fazer com manga... Nossa... Ceviche de manga é maravilhoso... Mas doce... Mas doce... Mas doce... Mas daí não vai peixe? Não... Vegetariano... É que tem vegetariano... Mas no lugar do peixe coloca manga? É manga... Uma delícia... Na verdade manga e maçã... Fica bom em qualquer fruta... Sim... Inclusive lá em casa a gente coloca muito manga... Muito maçã... André coloca... E eu adoro o efeito especial também das uva passas... Ai... Verdade... Mas tem um monte de gente que não gosta de uva passas... Eu vi sim tem... Óbvio... A gente respeita né... Mas... Tipo... A gente gosta... Não sei vocês... Mas eu sempre lavo gente... Limão... Laranja... Tudo que eu vou usar... Eu lavo... O tal do agri doce... Eu queria falar um pouco... Ah... Eu amo agri doce... O japonês... Brasileiro né... Fez uma coisa que é diferente... Não é que os japoneses... A comida japonesa do Brasil não existe nem no Japão... Que olha que eu nem fui lá pra saber o Japão de ser... É peruano... Peruano né... Hum... Não tem nada a ver com o japonês... O que ela tá fazendo eu errar já... Nossa... Mas tem dos restaurantes de japoneses... O que que isso lá tem... Tem pimentão? Não... Não... Diz que no tradicional não existe pimentão... Eu gosto daquele com pimentão... Eu já não gosto porque... O pimentão... Ele me faz ficar lembrando dele... É... Mas eu gosto... É uma das comidas privilégicas... Mas assim... Eu amo pimentão... Eu gosto... É... Eu gosto o sabor que o pimentão deixa nos pratos... Igual pra do xadrez... Aí eu faço um antepasso de berinjela... Vai pimentão... Mas tava subindo sim... Ah... Enfim... Só que ele... Ele fica... Qual que é o segredo do pimentão? Você tem que tirar aquela pelezinha... Branca... Não... Dentro sim... Mas o que que deixa... A casca... A casca dele... Aham... Sabe o que que é bom? Pimentão... Geralmente usa o tomate... O pessoal cozinha e tira a pele depois também... Também... Embora eu gosto muito da pele... Mas assim... Eu... O meu molho caseiro que eu faço de tomate... Eu uso tudo... Desde a pele, a semente e tudo... Com outro... Com outro... Com outro... Com outro... Tipo... Eu não sei se pode misturar... Faz uma experiência... Eu nunca fiz esse... Ei... Fala aí... Vocês estão gostando da live... Você vai conseguir enxergar? Você vai colocar a Led Zeppler de fundo... Eu também não enxergo direito... Gente... Assim... Eu tô precisando usar um óculos rápido... Pode ligar um pouco de som mais alto... Mas aqui... Que que tem... Como que é assim? Tava tocando cachimia aqui atrás... Bem baixinho... Não... Deixa baixinho só... Atrapalhou... Tem três só... Bem... Eu já sou apaixonada por carne crua... Atrapalhou essa? Confesso... A Miriam pergunta... O que você quer? Que é... Carne de onça ou ceviche? Não... Foi uma dúvida cruel... Assim... Porque... Carne de onça é carne crua... Eu sou apaixonada... E você já comiu a Miriam... Mas a carne de onça... Eu já comia dela... Eu mais ou menos... Já sei fazer não... Que nem ela... Obviamente... Então eu falei... Vamos pro ceviche... Eu acho que é algo... Diferenciado... É mais repressante... Por certeza... Será que a gente pode dar pras crianças? Pode... Tá perfeitinho... Lavadinho... Bem cuidado... É... E as crianças de vocês gostam aí? Vou fazer uma pergunta... As minhas estão só desviando dos naturais... É verdade... É verdade... Se você quiser fazer alguma pergunta... Pronto... Pronto... Mas... É... Eu sou super fã de carne crua... Milho... Mil pessoas ao vivo... Nossa... Cara... Isso é muito bonito... Tá bombando gente... Cês tão entendendo... Esse horário é complicado... Ó... Eu tô misturando agora aqui... Mas eu... Mas não tem problema... Quem não tá conseguindo participar... Agora a live vai ficar gravada... No canal... No meu Instagram também... No Instagram do André... No Instagram do Dila... No Instagram de quem deixar a gente... Deixar gravado também... Se você quiser emprestar... O Instagram da mãe... Da tia... Da avó... Do bisavô... Do cachorro... Do papagaio... A gente manda o link... E a galera... Assiste depois... Não tem problema... É... E essa live daqui... Quem gostar... Galera... Eu sorteio com a porção... A gente mandar um motoboy ainda aí... Não... Para de... Cara... Pra galera... Vamos do negócio... Vamos agilizar... Mentira... Tá valendo... Vamos... Vamos sortear... Ah... André ganhou... Nossa... Não... Nem vocês tem que vir aqui comendo aí... Sim... É... Não... Eu vou ter o maior prazer... De receber aqui na minha cozinha... Nós estamos tomando vinho... Vai se divertir muito... Nesse calor... Eu tô indo ver a galera... Que não veio... Evelyn... Sabe... Não sei se vocês falaram... Que é o vinho... Rodrigo... Alcança mais limão lá... Pra mim... E mais uma tangerina... Olha isso... Que lindo que tá ficando... Tá lindo... Olha aqui... Cês tão vendo... Tá parecendo cor de roupa de festa... É... Cês tão conseguindo ver... Tá incrível... Gente... Agora... Nesse calor que tá... É super refrescante... Super... Isso... Obrigada... Toda vez que eu venho na casa da Miriam... Tem uma tangerina... Passa ali uma pinha por favor... Sempre uma tangerina... Pegou uma tangerina... Tangerina... Que tem gosto de tamarindo... Com sabor de... Morango... Não... Tem cara... Cara de tangerina... Cara de limão... A cara de limão... Parece uma tangerina... Deixa eu ver... Mas tem sabor de... Tamarindo... Tamarindo... Tipo... Refrescante... Champanhe... Sal... Me conte aí... Que cês tão tomando agora... Me fale... Me fale aí... Que cês tão tomando... Nesse momento... Obrigada... Ai gente... É tão bom ter assim... Né... Uns auxiliares... Nossa... Que a gente vai ver na tempera... Mãe tá pronta ainda... Não... A Rô tá aí... Rô... Tá parecendo que cê tá aqui pra mim... Cê tá aí... Beijo... Tô com saudade... Ô Rô... Volta logo de Camboriú... É... Você tá muito praieira... É... Praieira... Só salteira... Olha lá... Eu vou escrever agora... Ela escreveu... Um vinho... Um vinho... Ô Rô... Volte logo que estamos... Você tá fazendo falta... Ó... Faltou você aqui hoje... Viu? Ia tá tomando um vinho aqui pra gente... Não gosta a marca... Não gosta a marca... Não, não... Não gosta... Pega o espanhol... Não... Tira esse aqui... É o campo árvore... É o espanhol... É o campo árvore... É o campo árvore... Comprei o espanhol... Aqui nós fazemos propaganda sócia... É... Claro... A gente é fino... Ó... Ó Rô... Meu vinho... Rô... Esse aqui é meu vinho... Ó Rô... Esse aqui é o meu... Especial... Ó... Destilado... Quatro vezes... Ai... Gente... Lembrei... A música do André... Gente... Ontem nós assistimos um filme... Nós vemos agora na minha cabeça... Que filme? Ah... Mas a Gascar... Dois... Pera lá... Que vamos ver se vai jogar... É... Alexia... A música... Então vem a Rô... Dá tempo ainda... Vem Rô... Volume 7... Enquanto ela vem mexendo... Nós vamos escutando a música... Vocês vão curtindo... Mas veja lá... Se toca moto-moto... Hum... Cris B Vicente entrou... Ah... Não pode... Mariana... Como que é a música do Moto-Moto? É... Madagascar... Alexia... Madagascar... Moto-Moto... Gente... Não tem nome essa música... Alguém sabe a música do Moto-Moto? Não é uma moto... Eu não sei que uma música é essa... Ela hipopota... Ele hipopota... Ela hipopota... Ela hipopota... Ela hipopota... Ela hipopota... Ele sai lá na... Próximo você vai estar aqui com a gente... Não tem... Não tem... Aquele vai... Cris B Vicente entrou... Ei Cris B... Uhuuu... Nós... Vem com o microfone dele... Converse com a gente... A Rô falou... Na próxima estarei com vocês... Gente... Sabe a hora que eu falei... Que quando você corta a pimenta dentro de moça... Você não pode passar oi em lugar nenhum? Não... Você passou né? Não... Eu passei na língua... Aqui ó... Aqui ó... Aqui ó... Eu tô me saindo uma péssima auxiliar... Não André... André você vai comer? Não... É um pimentão? Uhum... Deixa eu... Deixa eu ver... Vamos encerrar a live... Eu falei de tomar vinga já há um tempo... Daí agora só como pimenta... É verdade... Quem não acredita vem aqui... Ele tá fingindo... Vocês nem imaginam... Como que ele tá torcendo as pernas aqui atrás... Tá o calor... Comendo pimenta... Tomando vinho... Meu Deus... E amanhã já botou coxa aí... É... O Borbo... Gente... Nós somos super amigos... Mas... Podíamos pelo menos torcer pro mesmo... É... Aqui... Metade é coxa... Metade é atlético... Mas a gente já resolve isso... Não... É... Tem a forma que daí você não mistura muito... Que daí você tem uma... Tem a galera que você vai tipo... Comendo... Né? Tipo... Comer uma comida boa... Que cozinha... Tem sempre que tá parceiro... Oi Tatiana... Tudo bem? Faz tempo que você não vê... É... Acontece isso... Eu ganhei... Ganhei... Os ingressos... Ó gente... Ó o ceviche aqui ó... Lindo... Vocês tão conseguindo ver... Bem? Me fala aí se tá conseguindo ver... Nossa... Pimenta estentou... Pessoal... Agora a gente vai fazer uma pausa... Para os comerciais... Nosso modelo da John John... Bem... Não... Pode deixar ligado... Vamos só colocar uma música mais alta... E vamos ficar aqui... Mandando a John John... Mandando a John John... Aê Tati... Um abraço... Um abraço pro Rio Grande do Sul... John John... Patrocina... Patrocina... John John... Quiser mandar um salmão... Um ceviche aí pra gente... Vamos aceitando qualquer coisa... E é John John estilizado ó... Rasga aqui... Rasga aqui... Rasga aqui... Sim... Eu mesmo estilizei... John John... E é isso aí... Esse é meu herbão... É tipo... Nossa... Nossa... Eu não tô sentindo tão forte... Vou até pegar mais um pouquinho... Eu peguei uma pimenta... Quem que tá falando oi ali... Abraço Tati... Abraço Tati... Saudade... Tem que vir visitar a gente... Viu... Ela tá forte... Ele tá bem forte... Ei Tati... Mas imagina... Olha... Eu tô de maquiagem... Tati... Na verdade... Esse filtro... É... Ele aumentou um pouquinho... Eu e a Miriam... Porque na realidade... Nós somos um pouquinho menor... É... Nós somos bem magrinhas... É... A culpa é do filtro... Pra aumentar os dois... Porque eles não são tudo isso... É... Eu tava tão magrinho... Que daí eles colocaram esse filtro assim... Mas eu e a Miriam... Somos mais bonitos... Nós somos nós... Nós somos nós... Nós somos nós... Ei Tati... Eu como a chefe de cozinha em casa... Você quer que eu seja magro? Tá louco? Tem como? Tá... Deixa eu te... Nossa... Meu Deus... Quanto limão... Vocês fizeram caipirinha aqui... O semente pronto... Eu vou deixar ele na geladeira... Por uma meia hora... Pra ele ficar bem geladinho... Pro peixe absorver bem o limão... Porque o limão que vai cozinhar o peixe agora tá... 1.200 pessoas na live... E a pimentinha... Depois... Voltamos gente... Assim ó... O que que é legal acompanhar com ceviche? É... Dá pra fazer em casa? Dá... Mas... Foi muito corrido pra mim hoje... Eu não tive tempo de fazer... Daí eu já comprei pronto... Eu tenho aqui chips de banana da terra... E chips de batata doce... Que é perfeito pra comer com ceviche... Tá bom? Nossa... No Mato Grosso... É... Eu quero fazer a propaganda... Mato Grosso... Banana da terra... Tem um lugar chamado Nobres... No Mato Grosso que nós somos... Eu quero que a Miriam de lavar com a gente... Porque vai ser um prazer estar com eles... Lá nesse lugar... Bom Jardim de Nobres... Bom Jardim de Nobres... É tipo um bonito do Mato Grosso do Sul... Com lugares incríveis... Nascentes de água... E lá tudo tem banana da terra... A minha mãe também mora em Sorriso... Nossa... Comeu a pizza... Banana da terra... Chamada a fontaneira de um chefe de cozinha... Que eu não lembro o nome... Mas que ele foi lá pra Nobres... E ensinou... O dono do restaurante fazer essa pizza... Fantaneira... Ah é... Carne enceada com banana da terra... Ah eu amo... Comida com banana da terra... Tudo tem para lá... Tudo tem para lá... Ó a Tati falou... Vinho bom pra acompanhar... Não sei o que... Sim... Vinho branco... Vinho rosê ou espumante... Eu ainda tô terminando uma espumante aqui... Mas tem que ser vinho branco né... Sim... Tem que ser vinho branco ou rosê... Isso... Ó... Quem sabe o ponto sempre é... O papai... O papai sempre... Mas não mete o dedão... Me pega com a colher ó... Tem que ter... Mas aqui a gente tá entendendo... Não... Educação... É vídeo... Imagina a Ana Maria Braga... Alguém meter na... Não tá... Mas me fale... Na caixa de vocês... Deve ser desse jeito... Quando tá os amigos... Sabe os amigos... Aqueles bem chegados... Tipo amigo e irmão né... Que já vai meter na mão... Sim... Se cair um fio de cabelo... Você sabe que é todo mundo... É... Quem tá ali é mesmo... Se tiver um cabelo... É dela... Se for ruim... É meu... Se daí é um mais curto... São dele... Não... Mas provavelmente vai saber... Que meu cabelo cai... Cada respiro cai... Dizem que tô usando muito... Lá na Europa... Esse quarto... Ó... Mas gente... Obrigada aí... Quem ficou acompanhando a gente... Nesse tempo... É... Poxa... Vamos... Esse vídeo tá pronto... Nada que dê... Duas garrafas de vinho... Tá... Muito obrigada mesmo... Gratidão... Ela falou... Mais sucesso pra ti... É incrível... É incrível... Merece todo... Gratidão... É... A gente... Eu vou pausar aqui o vídeo agora... E vou... Que horas que agora... Oito e... É... Lá por umas dez horas... Daí eu vou entrar com uma nova live... Que daí eu vou fazer um risoto de camarão... Quem quiser aprender a fazer um risoto de camarão... Ou quem quiser vir se divertir com a gente... Manda no Insta da Miria pra mãe, pai... É... Compartilha com o seu alvo... Vai ser bem divertido... Vai ser bem divertido... Será da escolinha... É... Amigo da esquina... É... Papagaio... Que tem Instagram... Que viralizou aí... Manda ali também... Pra todo mundo ver... A mulher incrível que ela é... Personal... Ai... Que amor... Obrigada... Ó... Lá por umas dez e meia... Né... Porque daí agora a gente... Fica tomando espumante... Vinho... Acaba se empolgando um pouco... Vamos comer essa entradinha... Lá por umas dez e meia... É... Eu aviso... Enquanto o peixe pega a bolsa... Nós vamos pegando gostinha também... É... É assim... A hora que for pra fazer o vídeo do camarão... A gente avisa meio horas... O risoto de camarão... Eu vou avisar vocês... Meia hora... Vamos combinar... Que hoje é sábado... Tá calor... Eu sei que vocês vão dormir assim... Bem tarde... Nós também... Então não tem pressa... Gente... Durmam hoje... Durma manhã... Não... Mas gente... Lençolzinho... Nada de roupa... Porque diz que dormir sem roupa... Faz muito bem passar... Como? Talvez... Da onde você tirou isso? Eu tirei do Google... Foi o Google que me falou... E vamos terminar essa live agora... É... Os auxiliares... Por gentileza... Aliás... Um beijo... Aqui vamos fazer uma... Às 10 horas tem outro... Ela vai degustar um... Uma champanhe... E eu vou dar um beijinho nela... Aqui ó... Tchau... Tchau... Até depois... Até depois... Até depois, gente... É hora do beijo... Tchau... Tchau... Até depois... Nem voltem... Encerrar...